Esse é mais um projeto que eu amo demais, foi idealizado pelo Will, William Valadares. Foi a festa de 25 anos do William e ele escolheu uma aparência diferente para aquele convite da Invite, que eu já mostrei aqui muitas vezes. Então, nós temos já alguns modelos lá no site, onde vocês conseguem visualizar, porém o do Will foi idealizado por ele, então ele investiu realmente em alguns adicionais. O tema da festa tinha tons de dourado, preto, bastante preto para remeter à noite, a baile, e também alguns toques de prata com os globos. Vocês podem observar que aqui, entre os arranjos, temos também os globos, olha só. Temos também alguns detalhes com toque de azul. Então, a paleta da festa girava em torno do preto, do prata, do dourado e de alguns toques de azul. Nós temos os ícones clicáveis escolhidos pelo Will também, que ficam na diagonal para combinar aqui com as geometrias que estão no projeto do convite, ok? O filtro eu vou deixar para um outro vídeo, para esse aqui não ficar tão longo, mas tem os ícones também para clicar, como vocês já conhecem em todos os projetos da Invite, com essa solução que nós criamos. Agora eu vou mostrar para vocês o toque no centro do envelope. Percebam que tem algumas semelhanças com os nossos outros projetos, porque foi inspirado neles, mas com essa diferença das flores brancas, orquídeas e também os globos, feitos especialmente para a festa do Will. Tchau! 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 Obrigada por assistir até o final Nos ajude a compartilhar o nosso trabalho Que é sempre feito com imenso amor Para vocês Continue acompanhando nas redes sociais E até o próximo vídeo Invite Designs dos sonhos Para toda a vida